Qual que é a diferença da gasolina pódio aí? A gasolina pódio, ela tem 96 octanas. O que que é isso? Enquanto a gasolina comum, ela tem 85 a 86 octanas, a gasolina pódio, ela tem 96 octanas. O que que isso influencia no motor? Quando eu tenho uma gasolina com maior octanagem, eu consigo o que? Usar uma taxa de compressão mais elevada. Porque o que que significa octanagem? Octanagem é resistência do combustível, a pressão e a temperatura dentro do cilindro, tá? Então quando eu taxo o meu motor na gasolina, coloquei ali com 11 de taxa, 11.5 ou até 12, tá? Estourando 12 de taxa aí, eu preciso utilizar uma gasolina que tem uma octanagem maior. E essa octanagem, ela vai me ajudar, ajudar, tá? O meu cilindro, o meu motor, né? A gasolina ali a ter uma resistência a essa pressão, a essa temperatura que é alta dentro do meu motor.